Aí galera, aqui é o Aurélio Papayank 5 Bravo Kilo por Londrina, Paraná Aqui do site do Bit Baru Hoje eu vou mostrar pra vocês a demonstração aí da programação Utilizando a nossa RIB Aí pra hoje o modelo Vertex, tá bom? Tô aqui com vocês com o Vertex 3200 Beleza, essa daqui é a nossa RIBzinha Ela já tá feita aqui, tá plugada no rádio aqui Como vocês podem ver Então vamos lá Primeiro passo a gente vê lá no gerenciador de dispositivos Qual o portacom que a RIB pegou no computador Aqui no meu PC ele tá com o COM1 Então daí a gente vai lá No softwarezinho de configuração Start de trabalho, vamos lá Aqui ó Detalhe importante Sempre executar aí o software de configuração dos rádios aí com nível de acesso ao administrador Tá A gente abriu aqui Configurar a porta serial, né? Que pegou no meu PC que pegou a COM1 Ok Vou mandar fazer a leitura do rádio aqui ó Pá Start Olha lá Ele já tá fazendo a leitura aqui Ó PC PROG Tá fazendo a leitura dos dados aí Beleza Finalizou Você tem as informações na tela aí Pra você poder configurar tudo Depois que fez Vai lá Manda gravar Mesmo esquema Olha ele carregando aí A tua programação pra dentro do Do radinho aí Beleza Mais uma vez Mostrando aqui pra vocês Tô fazendo o teste aí com Um Vertex Modelo 3200 Modelo aí que tem bastante No mercado E A nossa RIB aí Pro modelo Vertex Também programa Vários modelos aí Da IAESO Igual nós temos aqui No nosso site Né Aqui No Vertex Nós temos aí a lista Dos equipamentos Que ela É compatível pra programar Inclusive Inclusive Esses modelos aqui Que são aqueles bem antigos Lá Que programam até com MS-DOS Essa RIB nossa Funciona também Beleza Grande abraço aí pra vocês Qualquer dúvida aí Meu WhatsApp Meu e-mail A gente fica à disposição Até mais Tchau, tchau